Provaça a minha palestra. Eu vou passar os slides daqui a pouco, mas eu só vou dar uma ideia geral do que eu vou tratar. O problema da má companhia é um problema que foi motivada por conta do deologicismo defendido por Chris ProWright. O que eu vou tentar mostrar aqui, vou forçar uma barra de interpretação, provavelmente, como sempre, o que eu vou tentar mostrar aqui é que há uma passagem em uma das cartas que o Frege envia a Russell em que me parece que o Frege está preocupado com esse problema. E é por isso que ele não assume o princípio de Hume como um princípio fundador da aritmética. Então, o que eu vou fazer na minha apresentação é apresentar um pouquinho na logicismo, depois discutir um pouquinho esse problema da má companhia, mas eu não vou discutir o problema inteiro, vou discutir só a parte que me interessa, e depois eu vou analisar essa carta do Frego Algoça. Eu vou começar a apresentação. Está aparecendo? Está, sim. Ok. Então, o problema da má companhia, em Frege. Então, como eu disse, vou falar um pouquinho, inicialmente, do neodicismo. Em 1983, o Chris ProWright publicou esse livro, na verdade é uma monografia, uma pequena monografia, intitulada A Concepção de Frege de Números como Objetos. E o que o Wright faz desse livro? Ele reivindica o neologicismo. Ele diz que o neologicismo pode ser reivindicado por conta da derivação dos axomas de piano dentro da aritmética de Frege. O que é a aritmética de Frege? O que é entendido na literatura secundária por aritmética de Frege? É você pegar a lógica de segunda ordem, impredicativa, e adicionar a essa teoria o princípio de Hume, que a gente vai ver daqui a pouco do que se trata. E, além disso, você introduzir nessa teoria as definições freguianas de zero, sucessor e número natural. Essas definições freguianas, elas são lógicas ou dependem apenas do operador cardinalidade. Isso vai desempenhar um papel importante, porque o princípio de Hume, que a gente vai ver daqui a pouco, o Chris ProWright é um princípio analítico. Então, essas definições de zero, sucessor e número natural, como depende apenas de lógica ou do operador introduzido pelo princípio de Hume, essas definições também seriam consideradas analíticas. Então, o que acontece? Eu tenho lógica de segunda ordem, que é a lógica, eu tenho o princípio de Hume, que vai ser um princípio analítico, mais definições de zero, sucessor e número natural. E a partir dessa teoria, que é chamada de aritmética de Frege, se derivam os axiomas de piano de segunda ordem, o chamado PA2. Então, esse é um resultado, esse resultado foi um resultado muito importante na época e engendrou muito debate. vários autores, como o Reck, Boulos, começaram a analisar esses resultados. O Reck tem um artigo bem interessante, chamado Desenvolvimento da Aritmética, nas leis básicas da aritmética, em que ele tenta mostrar que o Frege, já de alguma maneira conhecia esse resultado, e ele mostra que na Grung-Gazette, os axiomas de piano são deriváveis se descartar a noção de extensão. É um resultado bem interessante também do Reck, do Richard Reck. Então, o que é o princípio de Hume? De acordo com Wright, o princípio de Hume é uma espécie de definição implícita que regula o significado do operador cardinalidade, número D. O princípio de Hume, verbalmente falando, seria, afirmaria o seguinte, eu tenho dois conceitos, então, o número, dois conceitos F e G. Então, o número do conceito F seria igual ao número do conceito G, sem somente ser, existe uma correspondência um para um entre os objetos que são F e os objetos que são G. um ponto que é importante em relação a isso, é o seguinte, o lado direito é expresso em termos puramente lógicos, ou seja, a correspondência um para um pode ser traduzida, essa expressão do português pode ser traduzida em uma lógica de segunda ordem pura. Você diz que existe uma relação R, tal que essa R é funcional, ela é um para muitos, R mapeia os Fs nos Gs, e R mapeia os Gs nos Fs. Então, seria mais ou menos isso em símbolos. O princípio de reumensíbulos, eu estou introduzindo esse Nx como esse operador, o número D, então o número de F é igual ao número de G, sem somente ser, existe uma função R, desculpa, existe uma relação R, existe uma relação R, tal que R aqui expressa a funcionalidade, R é funcional, aqui expressa que R é um para muitos, ou que a inversa de R é funcional, e aqui expressa o mapeamento de F em G. O que significa mapear F em G? Significa que todo objeto F está correlacionado com algum objeto G. E que R correlaciona os Gs nos Fs, significa que todo objeto que é G, está correlacionado com algum objeto que é F, na sua inversa. E esse que é o ponto do Christopher Wright, o princípio de Hume é um princípio analítico. Por que é um princípio analítico? Porque o estabelecimento das condições de verdade, dessa identidade aqui entre os F, entre o número de F e o número de G, é dado por uma relação lógica. Então, o meio de introduzir esse operador se dá por meios puramente lógicos. Então, as condições de verdade da identidade numérica são estabelecidas por meios puramente lógicos. Então, do ponto de vista do Christopher Wright, essa definição, que é o princípio de Hume, é uma definição implícita, ela não é explícita, você não tem um meio de eliminar o operador numérico em todas as sentenças de identidade possíveis. Então, ela funciona implicitamente porque ela regula o uso ou o significado desse símbolo, NX, blá, blá, blá. Só que essa regulação se dá analiticamente porque o meio de se regular a introdução ou a exclusão desse operador se dá por meio de uma relação lógica. assim, grosso modo falando. Se alguém estiver interessado, tem uma grande discussão nessa coletânea de artigos do Bob Haley e do Chris Pryor Wright. Está aqui a referência completa. São vários artigos que eles publicaram ao longo, até 2001. E nesse livro tem alguns artigos inéditos, se não me falha a memória também. O que é importante também mencionar? O princípio de Hume, ele é uma instância de um princípio de abstração. Grosso modo, o que é um princípio de abstração? Um princípio de abstração considera certas entidades que estão em uma relação de equivalência, uma relação de equivalência, aquela que é reflexiva, transitiva e simétrica, e associa, via equivalência, e associa, via equivalência, esse estado de coisas com o enunciado de identidade sob abstratos que estão relativamente relacionados àquelas entidades, que são similares, que estão sob equivalência. Os exemplos de princípios de abstração, de instâncias, né? Direções são abstratos associados às retas paralelas. Então, a direção da reta A é igual à direção da reta B, sem somente ser a reta A paralela à reta B. A relação de paralelismo é uma relação de equivalência. É uma relação que é reflexiva, simétrica e transitiva. Então, uma vez que essas retas estão nessa relação de equivalência, isso significa que essas retas têm algo em comum, ou elas são similares em algum aspecto. Então, o que o princípio de abstração faz? Pega aquilo no que elas são similares e transforma numa entidade abstrata. E essa entidade abstrata é afirmada numa certa identidade. Então, quando retas são paralelas, significa que elas são iguais em direção. Então, o Freire transforma a reta A é igual em direção à reta B em duas entidades abstratas, a direção da reta A e a direção da reta B, e diz que esses dois objetos abstratos são idênticos. Outro princípio de abstração, outra instância de princípio de abstração é obtido com formas. Formas são abstratos associados a figuras geometricamente semelhantes. Então, eu posso dizer que a forma da figura A é igual à forma da figura B, sem somente ser A é semelhante a B. Novamente, geometricamente semelhante. Novamente, essa relação geometricamente semelhante é uma relação de equivalência. E, enfim, o princípio de Hume. Os números são abstratos associados aos conceitos equinuméricos. Ou seja, o número de F é igual ao número de G, sem somente ser a tantos F quanto os G. Isso significa que o conceito F está em correspondência um para um com G. Esses exemplos que eu menciono aqui são apresentados por Frege nos fundamentos da aritmética nas seções da seção 62 à 66. Então, o que é o princípio geral e simples? Tem aí esse símbolo para todo alfa, para todo beta, sigma alfa igual sigma beta, sem somente ser alfa está em uma relação de equivalência com beta. Então, o símbolo sigma vai ser um operador que forma termos singulares. A gente pode dizer que é uma função de objetos, de certas entidades a objetos, do ponto de vista metafísico. Alfa e beta vão percorrer certas entidades do domínio original. por exemplo, no caso do princípio de direção, o domínio original são as retas. Então, o princípio de direção vai para todo x, para todo y, a direção de x é igual à direção de y, sem somente ser x é paralelo a y, x e y nesse caso estão percorrendo as direções. e o abstrato produzido, que é o sigma, é nesse caso a direção d. Então, a direção de x é um novo objeto que está sendo incluído no domínio. Então, os abstratos são novos objetos. Então, eu tenho os objetos do domínio original, eu faço uma certa relação de equivalência entre esses objetos, a relação de equivalência tem uma propriedade interessante, que ela vai pegar o domínio e vai dividir o domínio em classes de equivalência, onde todos os indivíduos que estão numa classe de equivalência estão nessa relação de equivalência entre eles. E dois indivíduos não podem, diferentes, não podem participar da mesma classe de equivalência. Desculpa, o mesmo indivíduo não pode participar de classes de equivalência distintas. Isso também não pode acontecer. Então, a abstração é mais ou menos pegar essa classe de equivalência e introduzir como sendo o objeto abstrato associado a essas entidades. Então, a classe de equivalência onde estão todas as retas que são paralelas, uma certa classe de equivalência onde estão todas as retas que são paralelas, essa classe de equivalência vai, de alguma forma, representar a direção dessas retas. sigma é um operador formador de termos singulares, alfibeta percorre entidades do domínio original ou primitivo a partir dos quais faremos a abstração. Então, alfibeta pode percorrer objetos, conceitos de primeira ordem, conceitos de segunda ordem. O princípio de direção percorre objetos e o princípio de Hilme percorre conceitos de primeira ordem. E esse símbolo aqui designa uma relação de equivalência que ocorre entre as entidades do domínio original. Bem, e aqui tem um ponto que é controverso. O axioma 5, de acordo com o neologicismo e com muitos autores na literatura secundária, assume que o axioma 5 seria uma instância de um princípio de abstração. Eu me lembro que o Landini não aceita essa visão de rejeito e eu creio que o Rufino também, mas o Rufino eu não me recordo exatamente, mas o Greg Landini certamente. Então, o axioma 5, de acordo com uma certa interpretação da literatura secundária, ele seria uma instância de um princípio de abstração. O que é o axioma 5? A extensão do conceito F é igual à extensão do conceito G, sem somente ser o conceito F, é coextencional ao conceito G. Tudo que cai sobre F cai sobre G e tudo que cai sobre G cai sobre F. Essa relação de ser coextencional. Então, está em símbolos. Um ponto que eu quero mencionar é que o axioma 5 não é exatamente isso. Isso aqui é só para exemplificar, mas não é exatamente como o Frege apresenta na Grungas X, nas linhas básicas. O axioma 5 lá é apresentado com identidade. Aqui, em vez de ser a tripla barra, como equivalência, é o símbolo de identidade. Mas tem umas considerações técnicas sobre isso, mas eu não vou entrar em detalhes aqui, acho que não vai dar muito problema. Qual o problema do axioma 5? O axioma 5 produz o paradoxo de Russell quando adicionado à lógica de segunda ordem impredicativa. Então, o princípio de Hume em lógica de segunda ordem impredicativa mais as definições deriva PA2. O axioma 5 em lógica de segunda ordem impredicativa deriva o paradoxo de Russell deriva uma contradição. Então, tem um problema sério aí. Então, o que é a má companhia? O que é a má companhia? De acordo com o Dante, em 91, na página 189, ou no artigo de 1998, que é o artigo neofregianos em bad company, em má companhia. aqui é a passagem, na verdade, eu não citei. Então, qual é o problema da má companhia, por exemplo, para o Dante? É só essa má companhia que eu vou usar aqui na minha apresentação. O Dante diz o seguinte, uma vez que o lado direito do axioma 5 é expresso por meios puramente lógicos, Então, seguindo a analogia de Wright, o axioma 5 definiria analiticamente, está errado, analiticamente, o significado do operador extensão. Contudo, o axioma 5 é contraditório, engendra a contradição. Logo, o princípio de Hume está em má companhia, porque se o princípio de Hume é uma definição implícita e analítica do conceito de número cardinal, do operador cardinalidade, e isso faz com que a aritmética seja analítica, porque ela é derivada desse princípio, bem, mas o axioma 5, por analogia, também goza dos mesmos, das mesmas propriedades. O lado direito do axioma 5, esse lado direito aqui, com extensionalidade, é expresso por meios puramente lógicos. Então, nesse sentido, o axioma 5 deveria ser uma definição implícita e analítica do conceito de extensão, ou do conceito de percurso de valores. Só que o axioma 5 engendra uma contradição. Então, que garantias eu tenho? Por que eu devo acreditar que o princípio de Hume faz o seu papel de maneira correta à medida que eu tenho um princípio que é muito parecido com ele, pelo menos em algumas propriedades, e que engendra uma contradição? Esse que é o problema da má companhia do Dammitt. Então, o Dammitt diz o seguinte, nesse artigo de 91, no livro de 91, ou no artigo de 98, ou em ambos, ele diz que o Wright, ele tem que estabelecer um critério para separar os princípios de abstração bons dos ruins. Qual é o critério que me permite aceitar o princípio de Hume como um princípio bom que introduz analiticamente o operador cardinalidade em detrimento do axioma 5, que parece ser um princípio ruim, um princípio mal, que não introduziria analiticamente o conceito de extensão? Essa história aí é longa, como eu menciono aí, eu não vou avançar aqui, eu só preciso só descer desse primeiro aspecto da má companhia. Mas, se alguém estiver interessado, a minha dissertação eu discuto bastante isso, e em 2016 nós publicamos um livro chamado Realismo e Antirrealismo, que foi de um evento que nós fizemos lá na Rural, e um dos artigos um dos artigos é o meu, que trata também do neologicismo, e tem uma uma sessão lá sobre o problema da má companhia, então eu avanço em todos esses problemas, os demais problemas. Por exemplo, o Wright diz, o Dammt, um bom critério é a consistência, o princípio de Hume é consistente, enquanto que a axioma 5 não é consistente, está aí um critério para separar o princípio de Hume do axioma 5, só que a coisa não funciona bem, como o Boulos mostrou no artigo, eu acho que é, o princípio de Hume é analítico, acho que é o nome do artigo, onde ele apresenta essa objeção, o Dammt constrói, o Dammt não, o Boulos constrói um outro princípio de abstração, em que o lado direito do princípio é lógico, é expresso por meios puramente lógicos, que é o princípio da paridade, só que esse princípio da paridade, ele só é, e ele é consistente também, o Dammt mostra que esse princípio da paridade é consistente, só que o princípio da paridade só tem modelos finitos, enquanto que o princípio de Hume só tem modelos infinitos, então novamente a gente tem uma certa oposição entre dois princípios que parecem ser bons, só que são incompatíveis entre si, porque se o princípio de Hume for verdadeiro, o princípio da paridade é falso, se o princípio da paridade é falso, desculpa, se o princípio da paridade é verdadeiro, se o princípio da paridade for verdadeiro, o princípio de Hume é falso, então o princípio da paridade e o princípio princípio de Hilme são empatíveis, né, e aí a coisa vai indo, né, aí o Dami, o Wright vai falar, não, mas eu tenho um outro critério, que é conservação, né, conserva, o princípio de Hilme é conservativo, enquanto que o princípio da paridade não, e a coisa vai indo, né, esse é um problema bem interessante, sério, e que eu acho que ainda não teve uma solução definitiva. Mas eu vou parar por aqui, eu quero analisar agora a carta, uma carta de Freire, né, tem uma carta de, aí eu quero analisar essa passagem para ver se, se essa passagem pode ser interpretada como Freire abraçando uma companhia, né, então há uma passagem interessante de uma carta de Freire, né, que é essa carta aí do dia 28 de julho de 1902. Na carta, Freire discute com Freire sobre a contradição, o axioma 5 é a diferença entre classes e percurso de valores, né, essa carta é uma carta posterior àquela carta do Russell, onde o Russell apresenta a contradição, né, então, em um ponto, em um ponto o Freire escreve, ó, eu concordo completamente, isso concordo completamente com a minha definição, mas... Travou, Alessandro. É... 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 Já voltou, às vezes fica instável um pouco. Só aguardar um pouco, Alessandro, restabelecer a conexão, pessoal. Alô? Estamos escutando? Estamos te ouvindo, estamos te ouvindo. Tô no reteador, onde é que travou? Ah... Você estava falando... No começo da carta. Tá, no começo da carta. Tá, ok, vou partir daí, então. Na citação. Tchau. Tchau, tchau. 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 Ok, vamos ver. Está aparecendo? Sim, está aparecendo. Tá. Então, então, voltando, eu quero analisar se uma passagem numa carta que o Freire enviou a Russell, ele está abraçando esse problema, o problema da má companhia. Então, ele vai dizer o seguinte, isto concorda com a minha definição, mas não devemos considerar classes como sistemas, pois o carregador de um número, carregador entre aspas, eu estou traduzindo bem literalmente, como eu mostrei nos meus fundamentos da aritmética, não é um sistema, um agregado uma totalidade consistindo em partes, mas um conceito para o qual podemos substituir a extensão de um conceito. Podemos também tentar o seguinte expediente, e eu indiquei isto nos meus fundamentos da aritmética. Se nós tivermos uma relação definição FI tal, 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 para o qual as seguintes proposições valem, 1, de FI a B, podemos inferir FI B A, e 2, de FI a B e FI B C, podemos inferir FI a C, então, esta relação pode ser transformada em uma igualdade, identidade. E FI a B pode ser substituído, pode ser substituída escrevendo, por exemplo, esse símbolo A igual, tal, 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 símbolo B. Isso aqui é exatamente lá o princípio de abstração que eu apresentei acima. esta relação, não, desculpa, se a relação é, por exemplo, o de similaridade geométrica, então A é similar a B, pode ser substituída dizendo a forma de A é a mesma que a forma de B. E isto, talvez, seja o que você chamou de definição por abstração. E aqui que vem a celeuma, né? Mas as dificuldades aqui, na tradução em inglês, há um erro onde há esse não aí mal colocado, não existe esse não. Então, no inglês você leria, mas as dificuldades aqui não são as mesmas que a de transformar a generalidade de uma identidade em uma identidade de percurso de valores. Só que no alemão, a passagem seria, mas as dificuldades aqui são as mesmas que transformar do que... São as mesmas que a de transformar a generalidade de uma identidade em uma identidade de percurso de valores. Então, há um erro de tradução nessa passagem. Tem um não mal colocado. O que que acontece? Por exemplo, o REC pega essa passagem nesse livro aqui, nesse artigo, Frege's Principles, que está no Didetica Gede, um dos artigos dessa coletânea, o REC ele pega essa passagem e diz que uma vez que os problemas não são os mesmos, o que que o Frege está apontando nessa passagem é o problema de Júlio César. O princípio de Hume tem o problema de Júlio César. O problema que fez com que Frege rejeitasse o princípio de Hume como uma definição era o problema de Júlio César. Enquanto que o Axel Macilco não tem o problema de Júlio César. Ou supostamente não tem. Então, o REC lê essa passagem como sendo da seguinte forma, o Frege pensou em recuar e assumiu o princípio de Hume, só que ele não fez isso por causa da objeção de Júlio César ou do problema de Júlio César. Então, a recusa do Frege de acordo com o REC em recuar ao princípio de Hume é o problema de Júlio César. Só que essa interpretação está baseada naquele não mal colocado na tradução. Então, o problema que afeta o princípio de Hume, mas não afeta o... A passagem é uma evidência ao problema de Júlio César, que é o problema que afeta o princípio de Hume e não afeta o axioma 5. Daí que as dificuldades aqui não são as mesmas. Só que eu penso que aqui o Frege está considerando o problema da má companhia. Vejamos. Um pouquinho antes dessa passagem, o Frege fala que ele sempre achou que havia dificuldades em relação ao axioma 5. e que por conta da contradição que o Russell encontrou, essas dificuldades aumentaram. E que dificuldades são essas? Eu penso que as dificuldades são as dificuldades que o Frege menciona a Russell na primeira carta que ele envia, logo depois de ter recebido a carta da contradição. Então, o Russell enviou a carta para o Frege dizendo Frege, o teu sistema está equivocado, você se ferrou porque o teu sistema deriva uma contradição, o Frege olhou para aquela carta, na verdade o Russell apresenta duas contradições, sendo que uma o Frege rejeita, ela é mal formulada na linguagem do Frege. Só que a outra, o Frege aceita, de fato é uma contradição, então o que o Frege faz? Ele envia uma carta de resposta ao Russell. Então, tem essa seguinte passagem aqui, que eu acho bem interessante, ele vai dizer o seguinte, Frege, na carta da descoberta, a sua descoberta de uma contradição me surpreendeu além das palavras, e eu deveria dizer, eu deveria quase dizer, me deixou chocado, porque ela arruinou o fundamento sobre o qual eu pretendia construir a aritmética. Parece, então, de acordo com isso, parece que a transformação da generalidade de uma identidade em uma identidade de percurso de valores, que é a seção 9 das leis básicas, que é o axioma 5, não é sempre permissível, que minha lei 5 é falsa, e que as minhas explicações na seção 31 não são suficientes para assegurar o significado, um bedóito, um significado ou uma referência para as minhas combinações de sinais em todos os casos. Então, o Frege coloca como dúvidas devido ao paradoxo de Roça, à contradição, que seja possível de alguma forma introduzir as extensões com significado a partir do axioma 5. E essa parece ser mais ou menos a objeção da má companhia do Dammet em relação ao Chris para o White. Uma vez que eu tenho o axioma 5, e o axioma 5 tem a mesma forma que o princípio de Hilme. Por que eu deveria acreditar que o princípio de Hilme faz o seu papel corretamente de introduzir analiticamente o conceito de número quando o axioma 5 falha nesse papel? Eles têm uma natureza próxima. Os dois parecem ser lógicos, pelo menos o lado direito de cada um parece ser expresso de maneira puramente lógica. Por que eu devo acreditar em um e não devo acreditar no outro? Então, eu acho que são essas as dificuldades que o Freire está vendo agora. As dificuldades são, será que o princípio de Hilme será que é permissível fazer a passagem da identidade numérica para a correspondência um para um? Será que o princípio de Hilme pode assegurar Bedoitung significado, referência aos termos que ele introduz? Será que o princípio de Hilme é verdadeiro? Essas são as dificuldades que eu vejo. E essas dificuldades me parecem estar mais ligadas, essas dificuldades parecem estar mais ligadas com o problema da má companhia do que o problema de Júlio César. Na verdade, eu nem sei se podemos interpretar, tirando aquela negação dali, se podemos interpretar como as dificuldades não são as mesmas, se a gente pode interpretar como sendo o problema de Júlio César, uma vez que não tem mais a negação. Eu estou afirmando que as dificuldades são as mesmas, não que não são as mesmas. Então, em relação à contradição, Freire apresenta três dificuldades, o axiomacico é falso, portanto, a passagem de uma generalidade de identidade, uma identidade de percurso de valores não é permitida, ou seja, que a coextencionalidade não é Glash-Bedoytund, a identidade de percurso de valores, e que nem todo nome próprio tem Bedoytund na Grungeset. E esse ponto é interessante, porque na sessão 30 da Grungeset, o Freire fala que todo termo bem formado tem Bedoytund. Só que depois, a gente vai ver que esse termo aqui é bem formado. Por quê? Porque isso aqui é uma função de segunda ordem se aplicando uma função de primeira ordem, então é bem formado sintaticamente. Só que depois, na sessão 32, o Freire vai tentar mostrar que o Bedoytund das extensões, dos percurso de valores, depende de uma certa redução à identidade. E a identidade, no fim, é resolvida pelo axioma 5 mais a sessão 10. O Bruno Benson discutiu isso num artigo recente sobre a sessão 10. Entretanto, e esse que é um ponto que é bizarro também, essa apresentação aqui é um pouco também dentro de uma outra apresentação que eu fiz uns dois anos atrás, porque eu acho que o Freire flerta com lógica livre. Eu acho que ele flerta com lógica livre. Por quê? Porque é derivável na Grun-Gazette que qualquer termo na Grun-Gazette vai existir. Então, essa fórmula aqui diz que existe um x tal que x é igual a c. Bem, qualquer nome próprio introduzido então na Grun-Gazette eu vou poder gerar o teorema, por exemplo, se eu introduzo a extensão de f como um nome próprio na Grun-Gazette e como eu tenho isso aqui como um teorema da Grun-Gazette então eu tenho que existe um x tal que x é igual à extensão de f. Então, a extensão de f teria que ter Bedóito, teria que ser verdadeira. Mas parece que não é isso que o Freire faz. Parece que os nomes próprios introduzidos no sistema têm que ser introduzidos pelo princípio de abstração ou pelo axioma 5, as extensões, as extensões têm que ser introduzidas pelo axioma 5 e o significado das identidades são dados pelo significado de constitucionalidade. Então, se for o caso de dois conceitos forem constitucionais, a identidade é verdadeira, então esses termos têm significado. Se a constitucionalidade for falsa, então a identidade é falsa, mas ainda assim os termos têm extensão, têm referente. Mas parece que isso depende do lado direito da lei básica 5. Parece que antes eu tenho que provar que a identidade é verdadeira para depois dizer que o objeto existe ou que o objeto tem Bedóito. Então, faltam dois slides só para terminar. Na sessão 31, o Freire tenta mostrar que todos os nomes simples da Gungazette têm Bedóito. É assumido, então, que os valores de verdade têm Bedóito, isso é uma coisa que ele faz inicialmente, todos os valores de verdade têm Bedóito. O verdadeiro, o nome do verdadeiro tem Bedóito, o nome do falso tem Bedóito, que é o verdadeiro e o falso, são os objetos lógicos por excelência. Assim, Freire foi capaz de mostrar que todas essas funções de verdade têm Bedóito. Essa aqui é a função de verdade que funciona como identidade, ela dá verdade, mais ou menos como identidade, mas é a função que dá verdadeiro se o argumento for verdadeiro e dá falso se o argumento não for verdadeiro. Essa aqui é a negação, aqui é a implicação e aqui é a identidade. Então, para verdadeiro e falso, essas funções funcionam. Mas, de acordo com o Freire, o termo problemático é justamente o termo para extensão de conceito, para percurso de valores. O Freire escreve, a questão é menos simples para extensão ou para percurso de valores de Φ, pois, com isto, nós estamos introduzindo não meramente um novo nome de função, mas simultaneamente correspondendo a todo nome de função de primeira ordem de um argumento, um novo nome próprio. Então, o significado da extensão de Φ depende da verdade do axioma 5. Então, de acordo com o Freire, é necessário saber se essa identidade aqui tem um bedoitung, ou seja, que algo é idêntico à extensão de Φ. pois, para isto, é necessário saber o bedoitung dessa sentença de identidade quando o que é substituído por um nome de valor de verdade ou por um nome de curso de valores. Porque parecem são os únicos dois nomes que foram introduzidos na Grun-Gazette. Ali, nós temos ou nomes para percurso de valores ou nomes para valores de verdade. O último é decidido se no lugar de que eu colocar o nome de percurso de valor, então, essa identidade é decidida pelo axioma 5, pelo lado direito do axioma 5. Então, o último é decidido pelo axioma 5. O primeiro é resolvido com o axioma 5 mais as estipulações I10, na Grun-Gazette sessão 10. Os outros nomes de funções são reduzidos à identidade. O que que o Frege faz? O Frege mostra que todas aquelas funções lá, o horizontal, a negação, a implicação, podem ser reduzidas à identidade. Então, no fim, basta resolver a identidade que eu resolvo o problema da referência para as outras funções também, em relação às extensões de conceito. Então, por nossas estipulações, o percurso de valor de psi é igual ao percurso de valor de phi. Sempre tem o mesmo, tem que ter sempre a mesma denotação que phi e psi são coextensionais. Que a extensão da função horizontal denota o verdadeiro e a extensão e que a extensão do conceito ser o falso, vamos dizer assim, tem que denotar o falso. Então, uma denotação que é assegurada em qualquer caso para o nome próprio da forma gama delta. Se gama e delta são justamente nome de percurso de valores ou nome de valores de verdade. Então, a falsidade do axioma 5 não garante mais a referência desses objetos que são introduzidos pelo axioma 5. E parece que o Frege está apontando também que o princípio de Hilme pode sofrer desse mesmo problema. Então, era isso que eu queria apresentar, foi uma interpretação, é uma interpretação que eu estou dando, essa passagem da carta do Frege e, obviamente, ela não é padrão. Muito obrigado, deixa eu agradecer a todos e a todas. a gente.